Não tem lugar pra mim naquele canto, não tem lugar pra mim aqui, tem sim, porque quando o rio quer, ele manda chamar. Louvado é o nome do Senhor, pode ser louvado. Aleluia. Oh, louvado é o nome do Senhor, pode ser louvado. Oh, aleluia. Louvado é o nome do Senhor nesta noite. Santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Imaginem o perigo na terra de Nortevá, o de príncipe, o de reino, aleijado de amar as pernas que poder andar. Como ele se movia, até hoje eu não sei. Esquecido foi sua história toda cercador, vivendo de favor na casa de Marquinhos. Quem sabe os seus sonhos de adorbecer de um dia ser rei, foram que os trazos e acabaram de morrer. Foi assim. Louvado significa terra de esquecimento, esse potente nascido pra destruição. Aleijado tirando as pernas de sofrimento, não tinha pai, mãe, avós e nem irmãos. Sua vida foi marcada por causas tão cruéis, os seus problemas ninguém tinha solucionado. Mas um dia chegou uma carruagem. Disse alguém, vem comigo. Ele mandou te chamar. 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 Aplausos 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 Ai, alguém fica perguntando o que que é, é fricolete, aquele lixo, aquele bom, mas é do coque que eu me mando, e quando a casa tá com medo, levante a mão em flor em mim, e eu peguei o amor 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 em mim, e eu pe Obrigado.